Que deu graças a Deus, nenhum policial foi ferido, ele na hora da abordagem, ele descarregou a pistola em cima dos policiais e não tivemos outra alternativa se não revidar. E a rede de psicopatas, secretário? As investigações não acabam aqui, ainda temos algumas pessoas para investigar e prender, mas o principal, que seria o empresário, que é o chefe, que é um dos líderes da organização, e o psicopata, esses já não são mais problema para essa comunidade. E esse empresário tem ligação com o primo lá do Vidal? Estamos agora investigando, é isso que eu falei. Hoje nós encerramos mais uma etapa, uma etapa importantíssima, porque com essa etapa, os chacareiros, a população daqui vai restabelecer sua normalidade. Mas ainda temos mais gente a buscar, e vamos buscar. Vamos atrás deles. Agora sai a força intensiva e fica o trabalho investigativo, até a gente ir até o último envolvido nesse crime. Toda a linha, toda a linha de... Mais detalhes do local lá, se o senhor puder mais detalhes do local. Periferia, periferia de Águas Lindas. Depois eu vou passar todo esse detalhamento para vocês. A relação da ex-sogra com a ex-companheira, a relação da ex-sogra é... A relação da ex-sogra. Ele foi para buscar, para encontrar com elas. Nós estávamos monitorando, logicamente. Tentamos ali já pegá-lo. Ele chegou a ameaçar alguns policiais, dizendo que se entrasse na mata atrás dele, ele daria tiro na cara. Agora, fizemos o cerco prudentemente, tecnicamente. Ele foi encontrado, além da arma, ele foi encontrado com cerca de... O secretário explica agora, o secretário de Segurança Pública de Goiás, explica como foi esse cerco final, que culminou com o confronto e morte do criminoso Lázaro Barbosa. ... dos policiais. Ele chegou aqui na base, ele estava vivo ainda? Ele foi socorrido com vida, mas chegando ao hospital, veio a óbito. Ele disparou, então, contra os policiais, no momento? Descarregou uma pistola, possivelmente 380, em cima dos policiais. O secretário falou que um dos líderes da organização seria o Chacareiro, então? Aquele que foi preso. Aquele que foi preso. E a organização era essa? O que ele fazia? Aí nós vamos mais para frente, quando tiver finalizado a investigação, nós vamos colocar para vocês. Mas já tem uma linha... Também, também, é uma das coisas. Outra é que ele atuava como jagunço de algumas pessoas. Outra é que ele atuava também como segurança de algumas pessoas. Você sabe se ele passou a noite na casa da soja? Não, não, não. Ele chegou, a gente tentou dar o bote e ele correu para a mara. O plano era fugir, secretário? Não, a informação que nós tivemos foi a partir das 10h30, foi quando nós começamos o cerco final. 10h30 e viramos a madrugada mais uma vez, até que hoje cedo, graças a Deus, conseguimos finalizar essa ocorrência com todos os policiais de bem e com um grande objetivo cumprido, que não deixamos ele machucar mais ninguém. Secretário, nós estamos ao vivo para a Rede Globo. Gostaria que o senhor explicasse como que foi esse cerco final, onde aconteceu esse confronto, quais as circunstâncias e se ele planejava ali fugir, depois desse encontro com a ex-mulher e ex-sola. Possivelmente ele planejasse fugir também, mas um esforço da Polícia Militar com a Polícia Civil aqui de Goiás e do DF, mais Polícia Rodoviária Federal, mais Polícia Federal, mais até a BIM, mais Corpo de Bombeiros, enfim, um esforço de todas essas forças conjuntas, sem vaidade, com muito profissionalismo, com muita organização, nós impedimos ele que ou fugisse ou continuasse a cometer outros crimes. O indicativo do dinheiro no bolso, certamente, era indicativo que ele estava querendo sair ou do Estado ou até do país. Nós vamos passar o local coordenado a tudo, imagens que nós colhemos ontem à noite, de câmeras de segurança, os trajes que ele estava, a arma na mão, tudo está registrado e vai ser passado para você. Ele, ele circulando com a arma na mão, com as roupas que ele foi confrontado. Pelo visto, ele teria trocado de roupa, né? Ele foi encontrado com outra roupa. Exatamente. Ele estava trocando de roupa, mais uma vez, trocando de roupa, mais uma prova que ele tinha uma rede que lhe acobertava. E essa questão dele querer fugir também, patrocinado, logicamente, mostra que tinha gente não interessada na prisão dele. Hoje houve mandados? Mais ou menos envolvidas. Não temos ainda o número exato, mas vamos continuar trabalhando. Agora a Polícia Civil, aqui de Goiás, assume totalmente a investigação e vai até o fim. Secretário, houve mandados de busca e apreensão cumpridos hoje também? Vamos lá, sim. Não, o carro não tem esse indicativo. Ele andava a pé pelos canais, como eu sempre coloquei para você. Desculpa. Houve mandados de busca e apreensão cumpridos hoje? Tínhamos alguns mandados para serem cumpridos, mas como fizemos o cerco e como já resolvemos uma parte, vamos agora sentar, hoje ainda sento com a equipe, para a gente ver quais são os próximos passos. Alguém foi preso? A ex-mulher foi presa? Não, ainda não. Ainda não. Estão sendo ouvidos. Estão sendo ouvidos. Se ficar comprovado que fizeram algum tipo de facilitação, vão ser indiciados e talvez até dependendo do judiciário preso. Quem? A ex-mulher e quem? A ação? Oi? As duas estão sendo ouvidas. Ex-mulher e a ex-sogra? Ex-mulher e ex-sogra estão sendo ouvidos agora. Vocês acreditam em alguma forma de elas estarem ajudando aí? É, temos que ver se esse vínculo que eles não têm mais, se eles fogem, se eles caem ou não na facilitação de fuga. Então, isso aí vai ficar por conta da polícia judiciária. Secretário, tem uma relação entre o fazendeiro Yumi e os Vidal, na morte dos Vidal? Está sendo investigado não só nesse crime. Nós temos 7, 8 crimes atribuídos a ele, 7 a 8, 8 crimes, latrocínios, assassinatos, que ele pode ter tido parceiros. Isso também é objeto das próximas investigações. O que acontece agora, secretário? Ele vai ser levado para onde? Vai ser para o IML de Goiânia. Lá vai fazer o exame de corpo de delito, entregue para a família e os procedimentos todos vão correr aqui por Águas Lindas.